Abertura Abertura Obrigado, António, pela generosidade das suas palavras imersidas. Bom dia. Eu já tive nove anos. E oito, e sete, e seis, e cinco. Embora seja difícil de acreditar. Agora, recordo-me pouco do que eu era e do que me pensava quando tinha essas idades. Mas alguns, entre os cinco e os nove anos, eu tinha uma perplexidade e recordo-me que a tinha. O resto esqueci-me da maior parte das coisas, outras também me lembro, mas recordo-me dessa perplexidade. E a perplexidade era a secundarização dos nossos órgãos dos sentidos perante os nossos órgãos do raciocínio. Eu não pensava nada disto, como é evidente, quando sou eu a falar sobre a perplexidade que eu sentia. E manifestava-se desta maneira. Lembro-me de olhar para uma bola vermelha que eu tinha e perguntar, será que a minha irmã vê esta bola como eu vejo? Vê o vermelho como eu vejo? E passava-me pela cabeça que, se calhar, para a minha irmã, quando ela olhava para aquela bola, o que ela via era verde. Mas não fazia mal nenhum. Porque, desde pequeninos, quando eu via o meu vermelho, os meus pais me diziam, é vermelho. Quando a minha irmã via o verde, os meus pais diziam, é verde. E, portanto, nós entendíamos. Se eu lhe pedisse dar uma bola vermelha, ela dava uma bola vermelha dela, que era a minha bola vermelha. Portanto, isto fazia um grande sentido. Simplesmente, eu percebi nessa altura, não era capaz, obviamente, de exprimir, como estou a exprimir, agora, o meu pensamento. Que isso era um bocado irrelevante, porque o que estava subjacente e que tinha o valor era a ideia que eu e a minha irmã fazíamos daquela bola e das cores que ela tinha. A ideia é que era comum, independentemente do equipamento sensorial. Obviamente que eu tinha razão era eu. Dizer que aquilo era vermelho, o equipamento sensorial da minha irmã enganava. E dizia que era verde. Mas a ideia que nós fazíamos era exatamente a mesma, não variava. E eu não sei se vossas excelências passaram por esta experiência edificante de se duvidarem dos vossos órgãos sensoriais. Se calhar passaram. Mas se alguém não passou, eu vou partilhar convosco alguns exemplos que são, debaixo desse ponto de vista, muitos esclarecedores. Esta imagem que toda a gente conhece. Para umas pessoas, revela de imediato uma jovem. Para outras pessoas, revela de imediato uma senhora idosa. Para outras pessoas, revela as duas. E contudo, a imagem é a mesma. A imagem é exatamente a mesma. Mas desencadeia na nossa cabeça ideias diferentes. Se quiserem uma versão mais moderna, exatamente a mesma mistificação. Esta jovem dançarina rudopia no sentido dos ponteiros do relógio? Para alguns, sim. No sentido contrário aos ponteiros do relógio? Para alguns, sim. E confesso que para mim, que estou farto de olhar para ela, eu faço rodar como eu quero. E contudo, as sequências de imagens que fazem a mímica do movimento são exatamente as mesmas. Está aqui alguma coisa que não está a funcionar bem. O Escher, genial Escher, passa a vida a brincar com isto. Agarra na perspectiva, dá-lhe três marteladas e faz coisas como estas que estão aqui, que são absolutamente mistificantes. Eu olho para isto e ainda hoje não percebo o que é que está errado. O que é que aquilo não pode ser? Não pode, mas quem me diz que não pode, não são os meus sentidos. São outros referenciais mentais que eu tenho. Os meus sentidos dizem-me que pode, mas eu sei que não pode. Ora bem, uma coisa que eu acho interessante é que, da mesma maneira que duas pessoas diferentes veem a mesma realidade e desenvolvem percepção, não trabalham com ideias diferentes sobre esse estímulo, também, a mesma ideia provoca em diferentes pessoas reações completamente diferentes. Por exemplo, a ideia de desassossego. O que é que desperta em mim a ideia de desassossego? Uma vontade irreprimível, me sentar num sofá que eu tenho lá em casa, que é um sofá mais confortável, com um uísque que eu gosto muito, na mão esquerda, com uma barra de chocolate com amêndoas na mão direita e a mastigar aquilo até ficar assossegado. Esta é a maneira que eu lido com o desassossego. O Fernando Pessoa lidou com o desassossego de uma maneira completamente diferente. Escreveu um livro que, na versão que eu tenho lá em casa, tem 509 páginas. E, portanto, era uma comissão muito mais complicada do que a minha. E eu gostava de vos sublinhar que a ideia-base é a mesma, mas a maneira como ele trabalha não é. Mas também gostava de aproveitar uma coisa que ele escreve no livro do desassossego, que é central para a mensagem que eu queria passar agora. E que é isto. Eu tenho uma coexistência, não é nada pacífica, é odiosa com esta coisa que tenho aqui à volta da minha cabeça. Está a incomodar. Ele escreve isto no livro do desassossego. A vida é uma viagem experimental, feita involuntariamente. É uma viagem do espírito através da matéria. E como é o espírito que viaja, é nele que se vive. O resultado é tudo. O que se sentiu foi o que se viveu. Recolhe-se tão cansado de um sonho como de um trabalho visível. Nunca se viveu tanto como quando se pensou muito. Isto é essencial para mim, para entender o papel que têm as ideias na nossa vida. E faz-me lembrar, logo quando eu li isto pela primeira vez, já há muitos anos, faz-me lembrar um livro, que eu acho que é seminal, escrito por um autor genial, que é o Erich Fromm, que se chama Ser ou Ter. E nesse livro, Ser ou Ter, o Erich Fromm recomenda-nos que nós, se quisermos ter uma vida completa e em paz connosco próprios, devemos privilegiar o ser em relação ao ter. E depois ele explica o que é que é o ser. O ser é aquilo que resta, depois de eu-me despojar de tudo o que tenho. Então são as ideias. E eu gostava, nesta minha conferência, como primeira mensagem, passar isto. Nós somos as ideias que temos. Nós não somos a realidade que nos circunda, nós somos as ideias que temos. Esta é a minha primeira mensagem. A segunda é esta. Se as ideias são tão centrais, porquê é que nós somos tão pouco originais a ter ideias que façam jus àquilo que é a nossa idiosincrasia? Porquê é que passamos a vida em clichês e a usar referenciais que não são os nossos? Se realmente elas são tão centrais. E começava por ilustrar isto com um hipotético de algo entre um adulto hipotético e uma criança também hipotética. E o adulto hipotético diz Oh, Joãozinho, então o que é que tu queres vir a ser? E o Joãozinho coça a cabeça e diz Mas eu já sou. Ora bem, eu acho isto... A história é hipotética. Infelizmente não conheço o Joãozinho. Mas se conhecesse, o Joãozinho era um gênio. Porque ele reagiu a um estereótipo, ainda por cima falso, que presume que aquilo que nós vamos ser ou aquilo que já fomos até agora resultou de um plano e não resulta nada. e pôs-se na companhia dos grandes pensadores. Ele foi um segundo Descartes. O Descartes disse Eu penso, logo existo. E o Joãozinho diz Este tipo chama o Juizinho, Joãozinho, logo eu sou. E é verdade. Não era preciso mais nada. O que eu gostava de sublinhar a este respeito é que também o que o Joãozinho disse se liga de uma maneira profunda a pessoas em relação às quais nós não temos tanta referência como temos em relação a Descartes. São pessoas que dizem coisas téticas e nós não estávamos à espera. Tanto. Uma dessas pessoas foi o Beatle John Lennon, que disse a mesma coisa que o Joãozinho quando proferiu esta frase. A vida é o que acontece enquanto nós andamos a planear aquilo que ela deveria ser. O Joãozinho percebeu isto tudo também muito bem. Ora bem, o Joãozinho era um gênio. Inquieto. Eu também era um bocadinho gênio. Perguntava-me estas coisas das bolas vermelhas. E o que é que aconteceu à genialidade do Jorge e à genialidade do Joãozinho? Aconteceu que ambos os dois fomos à escola. E ela foi-se. Eu gostava, para defender este meu ponto de vista, de usar a autoridade alheia. Uma das conferências do TED Global mais famosa, mais vista, é de um senhor chamado Ken Robinson. E essa conferência mais popular, se não é mais popular, é logo a seguir, o Ken Robinson, tem como tema A escola mata a criatividade. E mata. A escola dá-nos outras coisas excelentes. Portanto, o que eu estou aqui a dizer não é uma crítica à escola. É que para nos dar coisas excelentes, leva-nos um preço de volta. Nada é gratuito. Faço apelo à vossa memória sobre o que se passava nas vossas aulas de Física e de Química Experimentais Laboratoriais. O professor dava uma cábula que dizia faça isto, faça aquilo, faça aquilo outro. E o resultado é este. Nós fazíamos isto, aquilo e aquilo outro e bingo, o resultado era aquilo que o professor tinha dito. Se algum de nós fazia isto, isto, mas depois fazia uma coisa diferente aqui e o resultado era diferente, chumbava. Mas aquilo não era experiência nenhuma. Aquilo era um ensinamento de que o professor tinha razão. São duas coisas diferentes. E quando isto se generaliza, o que eu faço é passar a confiar em ideias de pessoas que real ou hipoteticamente sabem mais que eu. E abdico da minha responsabilidade ter ideias próprias. É isso que nos acontece. É isso que a escola faz se nós não estamos atentos. O que eu digo é que todos nós carregamos esta herança. O que é que nós devemos fazer se porventura acreditarmos que isto que eu estou a dizer faça algum sentido? Nós temos que regressar às idades dos Jorge Pecaninos e dos Joenzinhos. Nós temos que nos reinventar de alguma maneira. Este é um puzzle conhecidíssimo. Trata-se de, com quatro linhas e sem levantar o lápis do papel, passar pelo menos uma vez sobre cada um daqueles pontos. É fácil de resolver. Isto é aqui. É fácil de resolver. Isto está a primeira linha. E agora já não aparece a segunda. Porque há aqui. E agora já nem aparece a primeira. Mas, certamente, sabem como é que isto se resolve. Há uma linha que vem daqui e outra que vem para aqui. O que é que eu gostava de vos mostrar, mas não sou capaz? Já sou? Já. É este quadrado que está ali. Este quadrado não existe. Foi eu que o pus lá com a minha imaginação. E porquê é que eu pus lá aquele quadrado? Porque eu não sou capaz de lidar com o espaço infinito. Então, sempre que me é dada alguma coisa espacial, eu delimito aqui o meu trabalho. E, sem lá estar, eu desenho aquele quadrado e procuro resolver o problema das linhas dentro do quadrado. não se resolve. E por isso é que se fala em sair fora do quadrado para resolver problemas de criatividade. É porque nós ficamos no quadrado que não resolvemos o problema. Oh, diabo. Estou aqui com uma relação tensa com isto. Não sei se vai funcionar. Eu agora ia-vos pôr um problema e depois ia resolvê-lo sabendo que vou sair fora do quadrado. E dizer assim, façam lá um quadrado com três traços. São capazes? Não sei se vou mostrar como é que faço. Não vou. Já não vou. Como é que é? Como? Ai, tenho. Ah! Exatamente. Lá está o quadrado com três traços. Eis o primeiro traço, eis o segundo traço, eis o terceiro traço. O problema está resolvido. Mas é que eu tenho que sair do quadro mental porque toda a gente pensava que eu ia desenhar o quadrado. Tenho aqui uma imagem do que é não sair do quadrado. Esse senhor chama-se Joshua Bell. é um violinista sublime. Este senhor foi desafiado pelo Washington Post para ir tocar num átrio de uma estação do metropolitano de Washington. Ele chegou lá com aquele chapéu na cabeça, está ali, e pôs a caixa de violino no chão e abriu para as pessoas que põem dinheiro, rapou lá dentro o strato de vários, custam uns milhões de dólares, e pôs-se a tocar peças de barra, de chuveiro, as melhores coisas que ele conhecia, as mais instantes e as mais belas peças para violino. Enquanto ele lá esteve a tocar, foram 45 minutos, entraram naquela estação do metropolitano, mil e cem pessoas. Dessas mil e cem pessoas, duas pararam para escutar o Joshua Bell. Uma delas parou e ficou muito tempo porque o conheceu e pensou está aqui a Amarosca e ficou a ver o que era a Amarosca. Portanto, realmente, com curiosidade pela música, se calhar parou uma pessoa, houve algumas que olharam para trás, houve algumas que puseram dinheiro lá na caixa de violino. No fim, ele foi recolher aquele dinheiro, eram 37 dólares. Este senhor, quando dá um concerto, cobra só o ritmo de mil dólares por minuto. Há uma coisa aqui que não funciona bem, ou não, ou então tudo funcionou como devia. Deixem-me dizer-vos também uma coisa, isto está filmado, uma coisa muito interessante. Todas as crianças, sem exceção, que entraram naquela estação, procuraram parar. Todos os pais dessas crianças, sem exceção, puxaram os miúdos e as miúdas para que eles continuassem a andar. Isso é o que a escola faz. O que isto representa é uma lição para os miúdos. Não perdemos tempo com músicos falhados que tocam nos metropolitanos. Vamos embora. E os miúdos sabiam que ele não era falhado, eram os únicos que sabiam que ele não era falhado. Se quiserem, mais um exemplo, que eu, infelizmente, vou ter que usar. Mais um exemplo. De sair fora do quadrado satisfatoriamente, eu senti um desassossego aqui há dois ou três dias, que era como é que eu vou meter a informação que eu gostava de passar para aquelas pessoas em 18 minutos. Um desassossego. Como já sabem, quando eu estou desassossegado, sempre lá naquela cadeira, com o meu whisky, com o meu chocolate, e passados uns minutos, eu saí do quadrado. Eu é que tinha criado um problema na minha cabeça que não era real. Porque a única coisa que me pediram foi que eu não falasse mais do que 18 minutos. Só me pediram isso. Portanto, quando chegaram aos 18 minutos, eu calmo-me. Não imaginam como eu fiquei aliviado. Mas com toda a sinceridade, fiquei, resolvi um problema logo dentro de época. Têm dúvidas. Eu acabo aqui a segunda parte da minha palestra, que de alguma maneira se relaciona com isto. Por que é que não somos mais imaginativos, mais criativos? E a terceira parte, que vai ser muito curta, eram exemplos de criatividade. Eu acho que os exemplos mais interessantes se encontram no humor. O humor especializou-se, parte do humor, em criar um contexto e depois ver, dizendo-nos que nós estávamos completamente enganados, não era nada disso que se tratavam. Dois exemplos muito sintéticos, quais primorosos. O primeiro é este. Eu e a minha mulher fomos felizes durante 20 anos. Depois conhecemos-nos. O outro, não sei por que razão, também continua relacionado com o matrimónio e tem a mesma lógica. As pessoas casadas vivem mais tempo. Ou então parece-lhes. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Deixem-me passar aqui alguns slides sobre exemplos de criatividade eventualmente mais relacionados com a vida prática, com o cotidiano. A bicicleta. O que está aqui é o princípio da inércia criativa. Roda à frente, roda atrás. Roda à frente, roda atrás. Motor, mais motor, mas sempre roda à frente, roda atrás. De repente aparece aqui uma coisa que parece que é um bocadinho diferente. Duas rodas à frente. Mas isto é que é diferente. Duas rodas lado a lado. Isto é que é criativo. Isto é que é sair do quadrado. Onde é que estão os planos nesta arquitetura? O Gaudí saiu do quadrado. A arquitetura orgânica parece que é a natureza que fez isto. A Benetton faz publicidade de coisas de moda chocante. É tudo delicadoce na moda. Eles fazem publicidade chocante. Nos sítios comuns do mundo, aqueles onde há sensatez, quem fuma marijona é preso. E a mosteira vai para o café. Isto é uma coisa. É criativo. Os carros são todos feitos com uma chapa metálica por fora ou então em resina. Salvo este modelo da BMW que é feito em tecido. Chega-se ao motor através de um zip. E quando eu mudo a camisa mudo o carro para aquilo que vai começar a condizer. É pensar fora do quadrado. Isto é uma coisa espantosa de pensar fora do quadrado. Os europeus andaram sempre a trilha ao maço. E depois de 45 alguns que se sentaram e fizeram esta coisa espantosa somos todos amigos. O Deng Xiaoping recebeu do Mao Tse-Sung uma herança pesadíssima. Toma lá um país comunista fundamentalista e tens aqui à volta Macau, Hong Kong e sobretudo a Formosa. E o homem deve ter ido lá para o sofá dele com o bicho dele e veio com a solução. Um país dois sistemas. Isto é espantoso em termos de capacidade de sair do diferencial normal. É uma coisa absolutamente espantosa. Ora bem, eu estou quase a acabar e não vou prometer porque eu gostava de vos juntar uma coisa que me entusiasma muito. Vou passar um bocadinho se o António me permite. Muito pouco. Um dos aspectos mais espantosos que me agrada mais vamos dizer assim da criatividade daquelas coisas que me dizem assim porque é que eu não me lembrei disto? É a autoreferenciação. Sobretudo na linguagem. Exemplos do que não é a autoreferenciação. Simplicíssimo. Isto tem três letras. Não é nada simples. Muito menos simplicíssimo. Abreviadamente. Só. Tem uma letra a mais. Monossílabo. Cinco sílabas. Palíndroma. Devia-se ler da esquerda para a direita como se cadê da direita para a esquerda. Mas nem tudo está mal. Há uma palavra que designa a condição da pessoa que tem medo das palavras longas que se chama hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Isto é referencial. Isto é manifestamente referencial. Não posso deixar de referenciar aqui com todo o respeito um senhor chamado Douglas Hofstetter. Me abrigo os olhos para isto. Douglas Hofstetter num livro fabuloso e difícil de ler chamado Godelerser Barre introduz este conceito e leva-o quase às últimas consequências. Esta frase não tem verbo. Então não tem. Esta frase não verbo. Esta frase sofre de pontuação precoce. Está antes o ponto de exclamação. Esta frase não é uma pergunta mas termina com um ponto de interrogação. Que nem é isto? Esta frase repede todas as palavras. eis aqui de noite águas passadas todos os três gatos não movem frases são misturadas pardos moinhos. Isto quer dizer eis aqui três frases misturadas de noite todos os gatos são pardos águas passadas não movem moinhos. Para bom entendedor minha palavra é baixo. Não vale a pena meter lá o tido lá. Ninguém percebe isto depois não? Eu acho que não. Era preciso muito tempo. Mas esta percebem? Esta frase não tem vogais. Então esta frase não tem consoantes. esta frase contém exatamente dois erros. É verdade? Frase exatamente. Esta frase contém exatamente três erros. Sim? Frase exatamente e três ia ser dois. Isto tem muita piada. E agora esta frase está escrita num português macarrónico. Pois está. Nada mais macarrónico. Deixem-me passar por cima desta e incluir aqui uma componente espacial. Entre nós dois. Vamos ver. Entre linhas. Veste sobretudo. Muito obrigado.